Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. O meu sinal em libras é esse aqui. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos castanhos com algumas mechas loiras, olhos também castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta. Utilizo óculos para poder enxergar um pouquinho melhor. Então hoje a nossa aula é sobre notação científica, prefixos e conversões de unidades. A gente vai continuar o que a gente estava conversando na nossa última aula, com grandezas e unidades de medida. Para iniciar a nossa conversa hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação entre a Física e a Matemática. A Física e a Matemática, como vocês já devem ter visto na escola, elas estão muito próximas. Então a Física em diversos momentos, ela utiliza da Matemática para conseguir expressar conceitos mais complexos. A gente geralmente tem um conceito de forma escrita, mas a gente também consegue mostrar esse conceito de forma matemática. Então vai ser muito recorrente nas nossas aulas a gente utilizar conceitos matemáticos, a gente revisar conceitos antes de ver algum conceito físico, sempre ver o conceito matemático por trás. É uma forma de revisar algumas coisas que vão ser importantes para nós na Física, certo? Bom, então a gente está falando, hoje a gente vai falar sobre notação científica, inicialmente. Será que a gente usa notação científica no nosso dia a dia? Eu vou deixar esse questionamento para vocês irem pensando conforme for passando a nossa aula e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Será que a gente usa, então, notação científica no nosso dia a dia? Bom, a notação científica é uma forma de simplificar números muito grandes ou pequenos. Então a gente tem alguns exemplos científicos para vocês entenderem o que a gente está falando em números muito grandes e números muito pequenos. Por exemplo, o valor da carga elementar de um próton ou de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, a gente tem uma potência aqui negativa, Coulomb. A gente escreve esse número dessa forma aqui como uma forma de resumir ele. Porque ele, na verdade, ele é um número muito pequeno. Se a gente for escrever esse número sem ser em notação científica, ele vai ficar desse tamanho. É um número muito grande para a gente ficar utilizando a todo momento, nos cálculos que a gente precisar. Então a gente acaba escrevendo ele dessa forma para reduzir esse número. Outro exemplo que a gente tem é a constante de Avogadro, que vocês utilizam bastante na química. É um exemplo, então, de um valor muito grande. Porque aqui a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então se a gente deixa de escrever esse número com essa potência aqui, a gente tem que escrever um número desse tamanho todo aqui. Ele fica gigante. E para vocês terem uma ideia, esse número aqui, ele é tão utilizado dessa forma, como notação científica, que a gente sabe que aqui não são zeros, são outros valores. E acaba que se a gente for escrever sem ser em notação científica, a gente só encontra o valor até 7,6. Depois disso é muito difícil de a gente encontrar esse valor. Porque geralmente a gente sempre usa em notação científica nos cálculos em química. Não precisa a gente saber esse número todo aqui para fazer os cálculos. Essa vírgula aqui é só para ilustrar que a partir daqui a gente começa as casas decimais. Então esse número antes da vírgula, ele é um número muito grande. Que é o contrário desse número aqui de cima. É 0,000000. Então é um número muito pequeno e um número muito grande. E a gente consegue escrever eles, então, de formas mais compactas quando a gente usa a notação científica. Que é justamente esse 10 elevado a 23 e aqui em cima é 10 elevado a menos 19. Outro detalhe, a constante de Avogadro, ele é um número que não tem dimensão. O que é isso que eu coloquei aqui? A dimensional. Não tem unidade de medida. Aqui a gente falou em carga elementar. A unidade de medida da carga é o Coulomb. Que é esse C aqui. Mas aqui embaixo a gente não precisa ter uma unidade de medida. Neste caso. Mas na física é sempre importante a gente saber que vai existir uma unidade de medida. E se não existe, a gente vai comentar sobre isso. Por isso que também o nome é constante. Constante. Esse número vai ser sempre igual. E aqui não vai importar a unidade de medida. Certo? Bom, então a gente estava falando ali sobre a notação científica. E a gente viu algumas potências. De números grandes ou muito pequenos. Potência negativa também. Então agora a gente vai, de certa forma, revisar. A gente vai revisar o conceito de potência. Certo? Vamos lá então. A gente vai resolver primeiro uma potência simples. 5 elevado ao quadrado. Como que a gente faz? 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Facinho, né? Essas potências. Agora a gente vai fazer 3 elevado ao cubo. Como que a gente faz? A gente tem que multiplicar o número 3, 3 vezes. Então cuidado, tá gente? Não vai ser 5 vezes 2, nem 5 vezes 3. É sempre o número que está na potência. A gente repete ele tantas vezes para fazer a conta. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. E 9 vezes 3, 27. Certo? Então essa daqui é a potência mais simples que a gente tem. Ali a gente confere o resultado. Agora a gente vai ver a potência com o expoente negativo. Ela tem uma diferença. Como vocês viram ali, né? Antes a gente usa expoente negativo. Bastante. Então a gente precisa saber como que a gente opera com esse expoente negativo. O que que quer dizer quando a gente tem um expoente negativo, tá? Quer dizer que esse expoente, na verdade, que esse valor aqui, na verdade ele não está em cima da fração. Ele não é um numerador, mas sim um denominador. Então o que que a gente faz? A gente imagina, né? Esse dividido por 1 aqui e inverte essa fração. Certo? Como que fica? Se a gente escrever agora. Vai ficar 1 sobre a parte que está em cima. E inverte o sinal desse expoente. Vai ficar positivo daí. 3 elevado ao cubo. Agora a gente resolve. 1 sobre 3 ao cubo. A gente já fez aqui em cima. A gente sabe que é 27. Tá? Então vai ser 1 dividido por 27. Certo? Se a gente fizer então 1 dividido por 27, a gente vai ter como resultado, né? Uma dízima periódica, tá? 0,037. Esse risquinho aqui em cima, né? Quer dizer que esse número, ele vai se repetindo infinitamente, tá? É uma forma da gente reduzir esse valor, tá? Só para mostrar para vocês. Ele vai indo infinitamente. Mas a gente pode escrever ele só assim e colocar o tracinho em cima dos números que se repetem. Certo? Agora a gente já viu o resultado da potência com expoente negativo. Agora a gente vai trabalhar com potência de base 10. Que é o que a gente usa na anotação científica. Certo? Uma coisa importante, né? Esse número aqui de baixo, a gente chama ele de base. E esse número aqui de cima, o pequenininho, a gente pode chamar ele de potência ou expoente, tá? Então sempre que eu falar em base, eu estou me referindo a este número aqui. Então base 10, quer dizer que a nossa base sempre vai ser 10. Ali de forma, de propósito, né? Eu coloquei 1 vezes 10 elevado ao quadrado, tá? Por quê? Depois a gente vai entender por que eu coloquei esse 1. Porque tudo vezes 1, né? Vai ser sempre a mesma coisa, tá? O 1, ele vai ser só um ajuste aqui que a gente vai fazer para ficar mais simples depois, tá? Tá. Então eu mantenho, como que eu resolvo isso aqui? Eu mantenho o 1, né? 10 ao quadrado. Como que eu faço? 10 vezes 10. Né? Duas vezes. Se eu resolver isso aqui, eu vou ter o 1 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, eu posso resolver assim, né? Vai ficar 1. Eu tenho dois zeros, eu acrescento esses dois zeros. A gente sabe, né? Que 10 vezes 10 é 100. Mas quando a gente tiver uma quantidade maior de zeros, esse truquezinho aqui, né? De acrescentar os zeros vai nos auxiliar, tá? Depois eu coloquei um exemplo ali que ele é mais genérico. É igual ao anterior. Só que agora eu coloquei a temida letra, né? No meio das contas. Por quê? É só para dizer para vocês que eu não preciso ter sempre 1 aqui, tá? Pode ser um valor diferente de 1, pode ser 2, 3, enfim, qualquer valor, tá? Por isso que eu coloquei 1. E a gente resolve da mesma forma. A vezes 10, vezes 10. Como que daí fica o meu resultado? Fica A, né? Eu tenho que manter ele aqui, porque agora ele pode ser um número qualquer. 10 vezes 10, 100, tá? É só para mostrar que esse resultado pode ser genérico a qualquer valor, tá? E agora só mais um para a gente ver com um valor, com um expoente um pouquinho maior. 1 vezes 10 elevado a 5. A gente mantém o 1. E agora a gente tem 10 elevado a 5. A gente tem que fazer o quê? Colocar, né? O número dessa aqui, 5 vezes. Claro, pessoal, que a gente está vendo passo a passo, né? Mas depois a gente vai ver uma forma mais simples, tá? De resolver essas potências. Então, ó, a gente pode usar o mesmo truquezinho, né? Que eu falei antes para vocês. A gente tem 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 1. Agora a gente acrescenta o número de zeros, que a gente sabe que vai ser 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem aqui um valor de 100 mil. E agora a potência com o expoente negativo, de base 10 com o expoente negativo. Como que vai ficar? 1 vezes 10 elevado a menos 5. A gente vai fazer da mesma forma, né? Que a gente viu aqui e aqui embaixo. Então, a gente vai misturar esses dois métodos. Certo? Então, se eu tenho um expoente negativo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar ele embaixo. Então, vai ficar 1, esse mesmo 1 aqui, tá? Sobre 10 elevado a 5. Porque daí quando eu mudo, ele muda o sinal. Certo? Então, aqui vai ser a mesma coisa que dividir 1 por 10 elevado a 5. A gente fez aqui, né? Como tem 1 aqui na frente, a gente pode usar esse mesmo resultado. Vai ser 100 mil. Vocês podem fazer passo a passo, mas o resultado é esse aqui. Então, 1 dividido para 100 mil, a gente vai ter ali, né? Se a gente fizer a continha 0,00, são 4 zeros ali antes do 1, tá? Tá, mas e agora? Isso aqui parece tão complicado, né? Tão passo a passo, a gente vai ver um jeito muito mais fácil de resolver. Tá? Então, a gente usa, geralmente, a nossa regra da vírgula. A gente fala esse nome, ele é um nome informal, tá? Mas ele nos ajuda a entender como que eu posso operar esses valores sem sofrer tanto aqui, fazendo esse monte de conta, né? Fica mais simples, tá? Então, ali, a gente tem como que a gente resolve. Se eu quero transformar um número em notação científica, se o expoente for positivo, né? A vírgula desloca para a esquerda, né? Se o expoente for negativo, a vírgula desloca para a direita. Para remover a notação, se o expoente for positivo, a vírgula vai para a esquerda. Se o expoente for negativo, a vírgula vai para a esquerda. Só que, claro, gente, isso aqui não é fácil de vocês lembrar, né? Para fazer os cálculos, não é fácil, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês uma forma, talvez, mais fácil da gente pensar, tá? Olha só. Olhem os resultados que a gente calculou aqui. Quando a gente tinha 10 elevado a 5, qual valor a gente obteve? 100 mil, um número grande, né? Considerado grande. E quando a gente fez 10 na menos 5, o resultado que a gente teve foi muito pequeno, tá? Então, pensem sempre comigo assim, ó. Se a gente tem um expoente positivo, o resultado, ele vai ser alto. É um número grande. Se a gente tem um expoente negativo, é um número pequeno, tá? Ele vai estar expresso de uma certa forma para vocês, mas ele quer significar outro valor, né? Então, se o expoente é negativo, o número é menor. Positivo, ele é maior. Tá, mas na prática, como que a gente faz? A gente vai resolver essas duas potências de novo, né? 1 vezes 10 na 5. Vamos lá. A gente vai resolver de outra forma para ficar mais fácil, certo? Então, eu vou olhar o meu, o número 1, que é o número que tem aqui na frente. Eu vou imaginar que a minha vírgula, ela está aqui, né? A vírgula, ela está aqui nesse local. Eu tenho que andar 5 casas com esse número. Como eu falei para vocês, ele é um número grande. Então, necessariamente, eu tenho que andar para cá para esse número virar grande, né? Ele tem que andar para a direita. Então, eu vou andar 5 casas para a direita. Eu vou mudando a minha vírgula de lugar, tá? Então, acompanhem comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu parei. No 5. Lembrem que a vírgula, ela começa a contar depois, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Essa vírgula aqui, a gente não conta. Aí, eu coloco os valores de zeros aqui necessários. E pronto. O meu resultado vai ser o quê? O mesmo valor que a gente encontrou ali antes. 100 mil. O mesmo valor. Só que a gente fez de uma forma diferente. E agora, o negativo. Como está aqui em cima, a gente vai fazer de novo. 1 vezes 10 dá menos 5. Agora, o nosso expoente, ele é negativo. Então, a gente sabe que vai ser um número menor do que está aqui. Menor do que o 1 que representa aqui na frente. Como que a gente faz? De novo, colocamos o 1 como base para a gente fazer a conta. Só tem que colocar um pouquinho mais para o lado. Para a gente fazer aqui. Vou colocar ele mais para cá, tá? De propósito. 1. A minha vírgula, onde que ela está? Ela está sempre depois do número. A gente não está vendo, mas ela está aqui. Agora, como a gente vai ser um número menor, porque o expoente é negativo, a gente tem que andar para a esquerda. E a gente vai contar o mesmo valor, o 5 que está aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se a vírgula parou aqui, a 5, a gente tem que colocar 0, 0, 0, 0 e 0. E a vírgula que eu vou usar, porque aqui eu vou ter que representar com vírgula. Aqui eu não precisava, no caso de cima. Mas aqui eu preciso, eu vou usar esta vírgula aqui. Que foi onde parou. Então, meu resultado vai ser 0,0001. Ficou mais fácil da gente fazer agora a conta. Mais fácil, claro, né? A gente tem que treinar esses expoentes. A gente vai ver muito isso na física. E conforme a gente for fazendo os exercícios, vai ficando mais fácil de vocês lembrarem como é que a gente opera com esses valores, com essas notações científicas. Certo? Então, aqui, a gente consegue ver que a gente consegue fazer as contas muito mais fáceis quando a gente anda com a vírgula. A gente sabe o que esse expoente representa, sendo ele positivo, sendo ele negativo. E a gente consegue andar com ela tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, a minha dica é, não precisem decorar que você vai para a direita ou vai para a esquerda. Sempre pensem. O número está positivo aqui? Ele é um número maior do que esse 1 aqui. Na verdade, esse 1, ele representa o quê? 100 mil. Então, a gente necessariamente tem que andar para a direita para ter um número maior. E no número de baixo aqui, no exemplo de baixo, a gente tem 1 de novo. Só que esse 1 aqui, ele representa um número muito menor do que 1. Então, necessariamente, para a gente ter um número menor do que 1, a nossa vírgula vai andar para a esquerda. Certo? E, claro, a gente pode fazer o contrário, transformar estes números aqui para notação científica. Então, é importante também fazer o processo inverso. Mas, conforme for passando as nossas aulas, a gente vai treinando melhor isso. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho... Tudo vai se encaixar, tá, gente, no final. Sobre os prefixos do SI. O que é isso? Precede... A gente começou a falar um pouquinho sobre na última aula. Mas eu falei para vocês. É um assunto da nossa próxima, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Precede uma unidade básica de medida. Por exemplo, a gente sabe que a grama é uma unidade de medida. E a gente usa no nosso SI o K na frente da grama. E eu ia falar para vocês... A gente sabe que esse K significa mil. Então, está subentendido outro valor. Dentro dele, né? Indica um múltiplo ou fração decimal da unidade. Por exemplo, o K, a gente sabe que ele vale mil. Cada prefixo possui um símbolo único. Que é colocado à frente da unidade. Por exemplo, o quilo. O nome do K é quilo. E são usado para reduzir o número de zeros. Então, a gente vai ver nos prefixos mais utilizados que esses prefixos, eles podem ser expressos no quê? Que a gente viu antes a notação científica. Então, por que a gente viu notação científica? Porque a gente pode pensar nos prefixos usando notação científica. Então, aqui, nessa tabela, a gente tem o nome dos principais, dos prefixos mais utilizados, existem mais. A gente tem o símbolo de cada prefixo, a notação científica que ele corresponde e a provável conversão que a gente faria. Se eu quero passar, então, para quilo, eu tenho que multiplicar por mil. Tem que tomar cuidado que é sair da unidade de medida original para quilo, é multiplicar. Mas se for sair de quilo para a unidade de medida que está sendo utilizada, daí é dividido. Então, tomem cuidado nessa conversão que eu coloquei aqui. Não é sempre que vocês vão seguir ela. Por isso que é importante saber a notação científica dessas unidades, desses prefixos mais utilizados. Eu até marquei em vermelho aqui os que são mais utilizados para a gente na física. Principalmente na mecânica, que é o quilo, o centi e o mili. Daí a gente tem o quilo aqui. Como que a gente pode escrever mil em notação científica? 10 elevado na 3. Como que a gente pode escrever 100 em notação científica? 10 elevado ao quadrado, que é o caso do desse. No centímetro, a gente tem que tomar cuidado. A gente já tem o que? O expoente negativo aqui. Então, para transformar da unidade básica para centímetros, a gente divide por 100. Então, aqui, a partir daqui, a gente tem expoentes negativos. Na física, a gente usa também bastante micro, nano e pico. Mas lá em eletricidade, onde a gente tem coisas menores, as cargas elétricas. Então, a gente, por enquanto, na mecânica, a gente utiliza essas aqui, que eu marquei em vermelho, são as principais. E, claro, a gente aqui em cima, a gente já ouviu falar do gigabyte, são do terabyte, que são unidades de medida utilizadas bastante na informática, que são números muito grandes. Certo? Então, um exemplo de aplicação. Uma corrente elétrica de 0,0000001 ampere, a gente pode escrever ela, primeiro, utilizando uma notação científica. A gente pode fazer aqui a regra da vírgula. A vírgula está aqui, né? Eu quero transformar esse número em notação científica. Eu vou andar também com essa vírgula. Então, a gente começa a contar a partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A minha vírgula, eu quero que pare aqui, né? Depois do um. Deu nove. Então, eu vou escrever um multiplicado por dez elevado a menos nove. Porque, lembra, gente, é um número pequeno, então, necessariamente, eu tenho que representar como um expoente negativo. A regra vale para os dois lados. Só que vejam que aqui a gente andou para a direita. Naquele outro caso, a gente andou para a esquerda, por isso que é difícil a gente decorar isso, se vai andar para a direita ou para a esquerda. A gente sabe, então, que um número pequeno, a gente tem que representar como um expoente negativo. Aí, eu coloquei vezes dez elevado a menos nove ampere. Só que, se a gente volta ali, na nossa tabela antes, a gente pode ver que dez elevado a menos nove, vamos procurar aqui, dez elevado a menos nove, é o quê? O nano. Está vendo? O nano. Representado, então, pela letra N. Aí, a gente volta aqui e pode colocar um multiplicado por nano, que é o prefixo, ampere. E aí, se a gente for falar, a unidade de medida, a gente fala assim, um nano ampere. E escreve tudo junto. O prefixo, ele fica junto com o nome da unidade de medida. Então, a gente volta na pergunta inicial. Será que a gente utiliza a notação científica no nosso dia a dia? Quando que a gente vê os prefixos? Então, quando a gente vai andar, se deslocar de um lugar até o outro, a gente coloca lá no nosso GPS e fala cinco quilômetros para chegar até um determinado local. geralmente, a distância de grandes, assim, a gente fala sempre em quilômetros. Então, a gente usa, assim, o quilo no nosso dia a dia. Depois, a gente tem também na padaria, quando a gente compra alguma coisa, a gente fala em quilogramas ou gramas também. Mas, o que eu quero mostrar para vocês é que os prefixos a gente utiliza bastante. Uma coisa muito importante foi uma mudança que ocorreu no Enem desde 2019. Antes, o Enem, ele representava as unidades de medida de velocidade e de aceleração desta maneira aqui. Metros por segundo e metros por segundo ao quadrado de aceleração. Só que, a partir de 2019, o Enem está representando desta maneira aqui embaixo. Vejam quem que a gente está vendo aqui o nosso expoente negativo. É a mesma coisa, só que agora ele escolheu representar desta forma. Em química, por exemplo, ele já usava há mais tempo esse expoente negativo. Só que, em física, isso se tornou novo e diferente para a gente. Então, a gente precisa se acostumar. Olha como que apareceu nas questões antes. Até 2017, 2018, aqui ele já colocou em forma de fração. Mas, aqui, em 2019, já está aparecendo separado. Só rapidinho, agora, para finalizar um exercício rápido. Então, como que a gente converte? 60 centímetros para metros. E como converte também 0,5 horas para segundos. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente sabe que um metro é igual a 100 centímetros. E a gente quer saber quanto que vale 60 centímetros. Aqui a gente coloca, então, a relação de metro. Eu quero saber quanto que vale o metro. A gente pode fazer uma regra simples de 3. Resolvendo, então, a gente vai ter 100x. multiplicado, então, 1 vezes 60, 60. Resolvendo, isso aqui vai ficar 60 dividido por 6. Resumindo, né? Se a gente corta dois zeros aqui, a gente vai ter 6 dividido por 10, que é igual a 0,6 metros. Tá? Então, 60 centímetros é igual a 0,6 metros. Se a gente for fazer de horas, a gente tem que fazer duas vezes. Uma hora, 60 minutos. 0,5 de horas, a gente quer saber quanto que vale. Então, 1 vezes x, x. 60 vezes 0,5. Tá? Uma dica, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 30 minutos. Agora, faço de novo. 1 minuto, 60 segundos. 30 minutos, quantos segundos vão ser? Ó, x. E aqui a gente multiplica 60 por 30. 6 vezes 3, 18. E aqui a gente acrescenta os dois zeros, ó. Vai ficar mais fácil. Então, 1.800 segundos. Certo, pessoal? Por hoje a gente encerra a nossa aula por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. Tchau. 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 Tchau.